Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e galera, eu finalmente posso contar pra vocês que eu joguei Resident Evil 3 Remake, já terminei o jogo e por isso eu tô trazendo pra vocês essa análise sem spoilers de Resident Evil 3 Remake que eu vou falar Remake, gente, simplesmente porque chamar de reimaginação de Resident Evil 3 Resident Evil 3 Reimaginado é muito grande, né? É um nome estranho, então eu prefiro falar Resident Evil 3 Remake só pra diferenciar do jogo clássico, mas vou dizer pra vocês que realmente este Remake, ele não é um Remake ele realmente é uma reimaginação, uma releitura dos eventos do jogo original de 1999 e é disso que a gente vai falar nessa análise, mas antes eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal deixe seu like, seu joinha, sua curtida, porque gente, ajuda demais, vocês não tem noção do quanto porque quanto mais curtidas a gente tiver, quanto mais engajamentos, mais indicado o nosso canal é pra outras pessoas mais recomendada a nossa análise é pra outras pessoas e é necessário haver essa pluralidade de opiniões então quanto mais pessoas verem análises diferentes do jogo, eu acho que melhor é pra que ela possa ter diferentes perspectivas do jogo então também compartilha essa nossa análise com seus amigos e compartilha o nosso canal, enfim, quando e a hora que você quiser pra que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube Resident Evil 3 pra PC com o melhor preço do mercado, você encontra na Green Man Gaming que é atualmente a melhor plataforma pra compra de jogos digitais e o Resident Evil Database ainda banca mais desconto pra você, sabia? É só usar o nosso cupom especial pro seu Resident Evil 3 sair ainda mais barato Lembrando que o link da Green Man Gaming e o nosso cupom vão estar na descrição Aproveita, hein? Galera, no momento em que eu tô gravando essa análise aqui pra vocês eu já terminei o jogo quase que três vezes eu tô já rumo à minha terceira zeratina do jogo justamente pra pegar coisinhas assim que eu possa ter passado batido de detalhezinho fazer o pente fino do fino mesmo mas de qualquer forma, isso eu vou deixar pra análise com spoilers porque aí a gente vai falar muito mais de trama e é justamente desses pequenos detalhezinhos que eu tô fazendo esse pente fino a parte de mecânicas e tudo mais, que eu vou falar nessa análise sem spoilers eu acredito que não tenha nada mais a acrescentar na minha perspectiva e é disso que eu vou falar de qualquer forma, galera, eu devo dizer que essa reimaginação de Resident Evil 3 e eu vou bater na mesma tecla que eu bati com Resident Evil 2 também que eu acho que é muito mais puxado pro lado de remake apesar de também ser uma reimaginação do Resident Evil 2 original eu devo dizer que é uma oportunidade perdida da gente não ter a versão definitiva nem do Resident Evil 2 e nem do Resident Evil 3 justamente porque eles seguiram por esse caminho de reimaginar de releitura e não de refazer aqueles eventos e transformar aquilo assim olha, aquele do passado você deixa pra trás a partir de agora é esse aqui que está valendo tanto é que na entrevista que eu fiz com o produtor do jogo o Peter Fabiano e quando eu perguntei pra ele se essas reimaginações substituíam os eventos do jogo original dos jogos originais ele nem disse, nem que sim, nem que não disse que todos os eventos existem ao mesmo tempo ou seja, ou existe um multiverso de Resident Evil ou a reimaginação é alguém contando essa história como se fossem os Chronicles e o jogo clássico ele continua valendo até porque o jogo clássico ele continua sendo muito mais completo em termos de história mas é claro que assim, as mecânicas hoje elas são muito mais avançadas então a gente prefere ter como a parte de mecânicas e a parte de digamos assim a forma como os personagens lidam com aquelas criaturas dá pra dizer então que o jogo novo é o mais completo e as partes extras seriam complementos nesse universo enfim, é tudo bem complexo ainda e eu acho que a Capcom vai ter que uma hora se decidir porque a impressão que eu tenho é que eles não se decidiram ainda como eu já até falei anteriormente com vocês de qualquer forma eu senti isso essa questão das oportunidades perdidas com o jogo claro que eu vou falar sobre detalhes de história na análise com spoilers mas de qualquer forma sim as minhas expectativas estavam bem baixas então eu não me decepcionei absurdamente com o jogo eu fiquei triste pela falta de coisas mas eu não me decepcionei como eu me decepcionei com Resident Evil 2 porque no Resident Evil 2 teve a questão de quando eu vi o primeiro trailer eu tava antes de ver o trailer eu tava com a expectativa baixa quando saiu o trailer na E3 a minha expectativa foi tipo lá pro céu assim passou do céu passou das nuvens foi sei lá pra estratosfera e aí a gente conversou muito fez muitos hangouts com convidados com o Dema com a Gegé com o Maxon a gente ficou imaginando um monte de coisas que poderiam acontecer e nada dessas coisas aconteceram e aí a história foi super resumida e tudo mais e aí a gente teve agora o anúncio do Resident Evil 3 e falei não eu não vou ficar esperando que um monte de coisas possam acontecer no entanto eu achei que muita coisa era inevitável da Capcom não citar no jogo da Capcom não colocar no jogo não é possível que a Capcom não vai explorar mais esse viés este lado e ela não explorou então assim eu já não tava com expectativa alta e mesmo assim eu consegui me frustrar pela falta de muitas coisas que eu imaginei que era pelo menos o básico de estar nesse jogo e não tá eu acho que o jogo ele começa muito bem apesar de eu ter sentido falta de algumas coisas eu ter achado o começo extremamente acelerado mas eu acho que ele começa muito bem até que um certo ponto do jogo já mais avançado ele simplesmente decai de uma forma muito absurda num ponto em que eu já tava assim eu só quero terminar o jogo agora claro que sempre esperando pra ver se o que eu queria aparecia e não apareceu e aí quando eu caí na real de que não ia aparecer mais eu falei tá agora eu só quero que o jogo acabe logo eu só quero terminar logo só quero ver a conclusão disso e é isso aí então além de eu ter sentido falta de muitas coisas ele vai numa crescente de coisas boas acontecendo e aí ele dá uma queda de montanha russa eu adorei a abordagem que eles deram pra Jill dessa vez porque a Jill ela tá uma pessoa mais abatida tanto que eu já tinha falado mais sobre isso também e na própria demo você percebe que a Jill tá abatida a Jill ela tá magrinha a Jill tá até sarcástica com o comportamento dela com o Mikael e com o Carlos quando ela encontra o Mikael falando é eu tô do lado dos sobreviventes não do seu que a gente viu na demo e tudo mais então eu gosto de como eles abordaram esse lado de uma Jill que tá em prisão domiciliar e de que ela tá sendo provavelmente monitorada o tempo todo justamente por ela tá em prisão domiciliar pós-traumas do incidente da mansão aquela coisa de não saber meu Deus do céu eu participei de um incidente onde as pessoas viraram zumbis tá todo mundo virando zumbi na cidade será que eu tô infectada também? sabe aquela coisa meio Brian Irons no jogo clássico de ele achar que ele também pode estar infectado só que claro o Brian Irons vai pro lado da loucura de vou contaminar todo mundo enquanto que a Jill ela tá no isolamento então ela tá trancada dentro do apartamento então tem essa coisa de ela tá abatida meio paranoica digamos assim só que eu acho que podiam ter explorado isso muito mais e eu vou falar mais sobre isso na nossa análise com spoilers mas eu senti que backgroundes poderiam ter sido melhor explorados inclusive do próprio Nemesis que o pessoal ficou na expectativa de saber quem é o Nemesis rolou até umas fake news de que o Nemesis era o Billy do Resident Evil 0 não não há qualquer evidência de que seja o Billy também então assim não e de qualquer forma eu acho que perderam oportunidade sim de explorar não o background de quem foi o Nemesis mas da criação do Nemesis eu acho que podia ter sido podia ter sido mais bem explorado eu vou falar um pouquinho aqui sobre as mecânicas do jogo que como vocês sabem a principal adição desse jogo foi a esquiva e assim digo pra vocês que a esquiva é muito boa nesse jogo mas contra o zumbi eu acho que ela não é tão efetiva ainda eu acho que justamente por eles terem pego o mesmo esquema dos zumbis do Resident Evil 2 talvez essa questão do zumbi ir atrás de você por sei lá alguns segundos faz com que a esquiva não seja tão efetiva mas é claro isso adiciona um lado de desafio senão também o jogo poderia ficar muito fácil é claro que assim tudo é uma questão de treino contra o Nemesis é muito fácil dar a esquiva a movimentação do Nemesis propicia que você dê a esquiva muito mais fácil porque ele não faz que nem o zumbi que estica o braço e vai indo atrás de você por vários segundos na tela às vezes você perde a noção de onde o zumbi tá indo atrás de você porque você não tá vendo a sua retaguarda então eu acho isso legal eu achei que foi balanceado e cara a esquiva é excelente nesse jogo eu gostei demais e cara é até gostoso você ficar brigando com o Nemesis sabe dando esquiva e dando aquele golpe letal né pós esquiva porque se você tiver depois de esquivar você atacar o inimigo se for com a faca a Dilda como se fosse um gancho no Nemesis e cara é muito legal isso então é até gostoso ficar sabe brincando ali de fazer esquiva com o Nemesis pra derrubar ele pra ver possíveis ataques dele aproveitar pra estudar os ataques dele a movimentação dele dos outros personagens também mas muito mais do Nemesis que é o grande vilão do jogo é o Nemesis da Jill literalmente é o Nemesis da Jill então eu acho bem legal e eu gostei muito da adição da esquiva que é uma coisa que tem no jogo original então pra mim faz todo sentido estar também nesse jogo assim como os barris explosivos que nasceram lá no jogo original e estão agora nessa reimaginação do Resident Evil 3 a questão gráfica do jogo está realmente impressionante e olha que eu achava que não tinha como ficar mais bonito do que o Resident Evil 2 só que como eu já falei pra vocês aqui em outras ocasiões a R-Engine ela é uma ferramenta nova então ela está em constante atualização ela está em constante melhoria pela Capcom a gente vê que do 7 pro 3 cara já teve uma melhoria assim muito absurda ainda mais na questão de sombras que é uma coisa que eu até citei em alguma das milhões de análises que eu andei fazendo de gameplays de imagens e tudo a parte de sombras está realmente impressionante então eu achava que o jogo não tinha como ficar mais bonito e ele ficou mais bonito cara eu fico imaginando o que eles vão fazer no Resident Evil 8 com a R-Engine porque o jogo está bonito demais tem algumas sequências que vocês vão olhar e você vai falar cara isso não é um negócio absurdo quando você para para pensar na evolução dos videogames eu sou uma pessoa que joga desde o Atari e quando você vê esse tipo de evolução você realmente fica impressionado você fica boquiaberto então eu acho que a Capcom está de parabéns a R-Engine é o maior presente que a Capcom já deu para os fãs não é nem reimaginação nenhuma com certeza é a R-Engine porque a gente vê esses visuais tão bonitos e tão bem trabalhados é uma coisa realmente bonita de se ver a parte de som também está muito boa não tem nem o que falar é claro trilha sonora impecável eles misturam um pouco da trilha sonora clássica tipo tem alguns momentos que você vai identificar a música clássica e seu coração vai ficar quentinho já vou te adiantando isso eu não vou falar em quais momentos além da save room e vai ter um momento em especial ali que assim eu tive que parar pôr o controle e fazer nossa meu Deus do céu não estou acreditando que lindo que maravilhoso e fiquei ali parado personagem parado e eu fiquei escutando a música porque é realmente impressionante o cuidado o zelo que eles tiveram em colocar a trilha sonora certa na hora certa então assim não tem como você se decepcionar com a trilha sonora e eu preciso admitir que eu em um dado momento eu chorei compulsivamente sim chorei de solução de pranto de tipo coração na boca aqui assim é cara vou deixar porque se eu falar demais eu vou falar demais então vou deixar pra vocês quem sabe na análise com spoilers eu até não não cite melhor esse momento então fica ligado pra quando sair a análise com spoilers aqui no canal enfim eu vou fazer tanta análise ainda gente então vou fazer análise aprofundada de personagem de background de personagem de evolução de personagem podem ficar tranquilos contra isso e ainda falando sobre o som eu preciso falar sobre a dublagem né gente a dublagem tá um primor como sempre apesar das pessoas dizerem que a dublagem dos jogos antigos de Resident Evil serem canastronas e tudo mais eu sempre amei a dublagem dos jogos eu sempre achei que por mais canastra você via que tinha amor naquilo que tava sendo feito até porque não eram todos os jogos da época que tinham dublagem então essa coisa de personagens falando em vez de serem balõezinhos na tela então eu acho que a Capcom acertou mais uma vez as vozes estão ótimas super combinam com os personagens infelizmente não foi dessa vez de novo que a gente ganhou uma dublagem em português do Brasil o que é uma tristeza nem em português de Portugal na verdade é uma tristeza porque cara até o último minuto eu acreditei que a Capcom pudesse sim colocar a dublagem em português principalmente depois da conversa que a comunidade teve num café da manhã durante a BGS de 2018 com os produtores da Capcom de Resident Evil na ocasião era o Hirabayashi-san que era o produtor do Resident Evil 2 e o Okabi-san que tava cuidando da produção sênior do Devil May Cry 5 um detalhe que me incomodou um pouco na questão do som e que eu já tinha citado na minha análise da build que eu joguei em fevereiro eu não tô gostando de como ficou a sincronia das bocas do que o personagem tá falando e o que tá movimentando a boca dele nas conversas em game então por exemplo aquele momento que o Carlos tá curando o Mikael a hora que você desce depois no metrô e você vê o Mikael falando que mandou o Carlos limpar os trilhos do metrô e é um negócio que você vê na própria demo então não é um mega spoiler aqui né não é um spoiler da história né essa sincronia não achei boa talvez eles estejam se baseando no jogo em japonês mas eu não achei que ficou boa não sei se eles pretendem de repente atualizar isso mas assim espero que não esteja assim um Resident Evil 8 eu acho que precisa ter um polimento melhor nessa questão então eu acho que essa fica como a minha única ressalva na parte de dublagem mesmo porque eu achei que não tá batendo às vezes o personagem tá com a boca fechada mas ele continua falando então não encaixa muito bem não tá uma sincronia muito legal e é uma pena que eles não tenham consertado isso pra versão final e muito provavelmente apesar da Capcom ter dito que a build que a gente jogou não era a versão final era a versão final porque essa parte da desincronia que eu não sei se essa palavra existe continuou lá assim como no jogo original você também pode jogar com o Carlos e gente eu preciso dizer pra vocês que eu tô todinha aquele meme do cara andando com a namorada porém olhando pra outra moça e a namorada tipo aquela cara de ofendida porque o Carlos roubou a cena nesse jogo gente não tem como não se apaixonar pelo Carlos nesse jogo eu adoro os trechos que você joga com ele pra mim foram os melhores desculpe eu amo a Jill a Jill é minha personagem favorita mas assim eu tenho certeza que agora as pessoas vão bater ainda mais na tecla de o Carlos retornar pra franquia porque cara se tem uma coisa que esse Carlos tem é muito carisma e cara tem uns momentos ali que não tem como dizer que o Carlos não é brasileiro cara porque ele dá de vez em quando nos comentários que é muito jeitinho brasileiro e são muito divertidos alguns comentários dele também ele é um cara muito gente como a gente eu adorei e a parte em que você joga com ele como tem bastante ligação muito easter egg ligação com outros jogos então você vê as referências assim você fica a boca aberta eu achei que esse capricho que a Capcom deu foi realmente muito impressionante e eu gostei bastante então se antes a galera já pedia pro Carlos voltar pra franquia meu Deus do céu agora a galera vai sair com faixa na rua queremos o Carlos queremos o Carlos vai ser nesse nível gente não tem como houve bastante mudança também até mesmo nas personalidades de alguns personagens e na função de alguns personagens dentro da história eu acho que nada muito agressivo em alguns casos mas bastante agressivo em outros que eu não vou explicitar nessa análise sem spoilers algumas coisas é claro que criam furos com outros jogos e aí você fica até meio sem saber agora nesse Resident Evil verse o que equivale nessa reimaginação verse reimagination verse o que se encaixa com o que mas de qualquer forma a forma como construiu ficou bom com algumas raras exceções que eu vou deixar pra falar também na análise com spoilers mas de qualquer forma eles fizeram várias pontes entre o Resident Evil 2 e o Resident Evil 3 e eu gostei bastante de como eles trabalharam isso eu achei que ficou bem bom de verdade apesar de algumas coisas não estarem necessariamente lá elas estão lá é aquela coisa assim tem cenário que você não necessariamente vai estar lá mas não quer dizer que ele não esteja lá tipo é aquela coisa assim ah quem disse que não tem tá ali ó tá ali pô tá ali sabe então eu senti muito isso também no Resident Evil 2 mas no 3 é muito mais gritante então assim tem coisas que você vai ficar esperando até o último minuto tem lugares que você vai esperar passar até o último minuto e quando você cair na real de que não vai acontecer você vai ficar poxa Capcom por que faz isso por que maltratas meu coraçãozinho mas aí a Capcom vai te responder assim mas tá lá quem disse que não tem tá ali ó você não tá vendo tá ali tá ali mas não do jeito que a gente gostaria que estivesse não é Capcom e eu deixei por último pra falar do Nemesis porque afinal de contas ele é uma figura central nesse jogo porém eu acho que o Nemesis como eu disse no começo ele não foi explorado da forma como ele deveria ter sido e principalmente da forma como ele é explorado no jogo clássico então assim a forma como o Nemesis é apresentada pra gente nesse jogo é simplesmente incrível assim a sequência de apresentação do Nemesis é um show a Capcom ela realmente deu um show é espetacular gosto muito de colocar oficializar o Nemesis como o grande perseguidor dessa franquia porque a gente teve vários outros perseguidores a gente teve o Mr. X teve o Mr. X no remake mesmo a gente teve ou reimaginação né teve o Stanak no 6 que também eu achei que foi extremamente mal aproveitado a gente tem o Jack Baker no 7 enfim o Nemesis ele é um ótimo perseguidor mas eu acho que faltou dar mais ênfase no lado perseguidor do Nemesis como a gente tem no jogo original que eu acho que ele persegue muito mais é claro que assim não dava realmente pro Nemesis perseguir como se fosse o Mr. X no Resident Evil 2 agora no remake do Resident Evil 2 não dava porque ele é muito mais rápido ele é muito mais letal então realmente não tinha como mas eu achei que tem pouca cena com o Nemesis sabe tem poucos momentos com o Nemesis e o Peter Fabiano em entrevista pra revista Xbox ele falou que a gente ia ver um jogo de o versus Nemesis e cara vou dizer até pra vocês assim que além do Carlos ter roubado a cena e além de ter pouco Nemesis assim porque eu acho que tinha que ter muito mais e talvez tenha sido essa a decisão de tirar o nome do Nemesis no título e eles vão usar a desculpa de padronização de deixar Resident Evil 2 com a mesma fonte Resident Evil 3 com a mesma fonte eu acho que até mesmo esses embates da Jill com ele podiam ter sido bem melhores eu gostei das batalhas eu achei bem divertidas como eu disse Nemesis Jill mais Nemesis mais Esquiva é tudo pra mim nesse jogo me senti em alguns momentos jogando Dark Souls principalmente tem uma certa batalha que eu me senti muito jogando Dark Souls muito mais do que aquela batalha que eu já tinha falado pra vocês de quando eu testei a build e eu achei simplesmente absurdo eu achei muito legal essa coisa mesmo de uma esquiva e aí aquele golpe letal que daria pra dizer que é o parry do Dark Souls então eu não sei se eles se inspiraram nisso mas eu me senti jogando Dark Souls em um certo momento do jogo ali pelo menos em uma certa parte da batalha então eu gostei bastante mas eu queria ter visto muito mais da perseguição do Nemesis e de variações de mutações do Nemesis também eu percebi claro que várias mutações dele foram combinadas a do tentáculo que a gente vê na demo mesmo ela é meio que essa forma da demo que a gente viu ela é meio que uma mistura das duas formas a primeira e a segunda dos tentáculos depois que ele perde parte do casaco ele perde metade da roupa porque ele está queimado lá depois da Clock Tower e tal então eles misturaram essas duas formas e depois tem outras formas mas eu senti falta de lutar mais com essa forma do tentáculo e de lutar mais com o Nemesis em geral de ser mais perseguida pelo Nemesis ter mais encontros pontuais com o Nemesis eu achei que faltou sim alguns momentos de tete a tete com o Nemesis até porque tem muita coisa que é só pra você colocar o controle e você ficar assistindo porque eu entendo que tem coisa que eles preferiram em vez de colocar botão de ação colocar você pra só assistir eu até prefiro porque entre colocar botão de ação e só assistir eu prefiro só assistir eu acho horrível esse negócio de QTE que são aqueles botões de ação quick time events eu acho horroroso mas eu senti falta de lutar mais com o Nemesis apesar das cenas scriptadas estarem excelentes mas eu achei que faltou um Q a mais ali você sentir uma ameaça maior do Nemesis falar que o Nemesis ia ser uma ameaça muito maior com o Mr. X mas eu continuo tendo mais pavor do Mr. X preciso dizer talvez o Mr. X ele tenha criado gente um padrão de inimigo muito diferente do que a gente estava acostumado então assim eu acho que vai ser difícil superar e aí a gente colocou a gente colocou ele num patamar muito alto e a gente esperava que o Nemesis fosse ultrapassar esse patamar e a Capcom não acertou a mão e distribuiu esse patamar pro Mr. X e pro Nemesis infelizmente mas olha vocês vão amar a forma como o Nemesis é introduzido nesse jogo é uma sequência de cair queixos vai por mim e quanto ao fator replay do jogo depois que você zera ele uma vez tem que lembrar que ele não tem tanto conteúdo extra quanto o Resident Evil 2 tinha ele tem o Resistance claro que é um multiplayer que acaba sendo um fator replay bem grande porém ele é um multiplayer então assim quem é mais do single player que é o meu caso vai se sentir deixado um pouco de lado pelo menos a Capcom ainda colocou ali um esquema de pontos que você vai ganhando dentro do jogo conforme você vai cumprindo aqueles desafios lá de que tinha já no Resident Evil 2 pra você desbloquear imagens desbloquear modelos desbloquear render do jogo e tudo mais concept art tudo só que agora você também pode habilitar destrancar roupa extra esse tipo de coisa então é uma coisa que contribui pro fator replay mas devo dizer que eu sinto falta de ter um Q a mais ali um Mercenaries alguma coisa assim como a gente tem por exemplo o Rank no Resident Evil 2 apesar de eu não ter jogado tanto com o Rank mas é aquela coisa assim você termina e aí você fala mas ainda tem o Rank sabe então tipo fica aquela coisa da sobremesa aí quando você termina o 3 e não tem mais nada a não ser você refazer o jogo só que com roupa nova com coisas a mais ali fica é aquela coisa como se fosse fruta como sobremesa e fruta não é sobremesa Capcom então basicamente é isso assim mas é claro que pra quem gosta muito quem gostar muito do jogo gostar de como eles tomaram as decisões de colocar as coisas no jogo e da progressão o fator replay vai ser um prato cheio aí já tô vendo a galera já matando o Nemesis com a mão pra trás aqui assim o controle virado o olho fechado sem headset e é isso aí eu já tô imaginando os desafios coitado do Nemesis coitado desse Nemesis que ele vai apanhar demais e aqui vai o meu veredito né dessa primeira análise sem spoilers aí eu realmente tô poupando de falar muita coisa muita coisa eu vou deixar pra falar na minha análise com spoilers análises aprofundadas de personagens por isso que eu não citei outros personagens aqui Mikhail Nikolai Brad eu vou deixar pra falar em outra oportunidade na análise com spoilers em outras oportunidades então eu já vou dar aqui o meu veredito do conjunto da obra que apesar de muito bom deixou a desejar em muitos pontos até pra uma pessoa que estava com os pés no chão pra quem tava com muita expectativa então cara o tombo vai ser muito alto porque quanto maior a expectativa maior também a queda eu entendo a boa intenção da Capcom de reimaginar esses jogos trazer um viés mais moderno pra esses jogos clássicos que as pessoas aprenderam tanto a amar e que as pessoas tem nostalgia e que muita gente não teve oportunidade de jogar no passado e muita gente diz que os jogos estão envelheceram mal e estão datados apesar de eu não concordar absolutamente com isso até porque tem vários jogos que galera ainda mais a galera retro gamer até uma galera que joga muito jogo moderno e depois vai pros retro games e arrebenta então assim é aquela velha história do podemos fazer remakes podemos fazer jogos antigos com gráfico novo mas precisamos é um deleite pros olhos é é legal ver aquilo tudo acontecendo tipo diante dos seus olhos de você lembrando daquele jogo de quando você tinha 10 anos de idade e aí você tá jogando hoje claro que é com certeza a nostalgia ela é uma coisa que mexe mesmo com as pessoas então eu entendo que a Capcom esteja querendo mexer com isso não só pra ganhar dinheiro mas até mesmo pra pra claro agradar os fãs e tudo a gente sabe que a Capcom tem essa necessidade de agradar os fãs ela fez isso com Resident Evil 6 de tentar agradar e ela não conseguiu né então assim eu vejo que existe essa preocupação mas ao mesmo tempo eu vejo que quando a Capcom ela se coloca numa zona de conforto também ela é muito difícil de sair e eu achei que com os elogios que ela recebeu com o 2 Remake ela caiu nessa zona de conforto ela não poliu o que precisava ser polido nesse Resident Evil 3 e fica aqui essa minha crítica então é aquela coisa que eu venho dizendo o tempo todo eu acho que já deu de Remake até nesse momento nesse exato momento vamos parar com os Remakes e as Reimaginações vamos agora para as histórias novas vamos seguir a história que a gente tem parada aí do Resident Evil 7 as pontas dos Revelations que foram deixadas soltas vamos partir para o futuro vamos parar de viver de passado a gente já viu Raccoon em HD a gente já viu Nemesis em HD o Resident Evil 1 não precisa de um remake do remake porque o remake dele já é super bonito super atual e super jogável então vamos seguir em frente vamos em frente com a história porque eu quero saber eu acho que muita gente quer saber esse negócio de Umbrella Azul de New Umbrella e tudo mais então assim já está bom está ótimo do jeito que está já vimos um monte de coisa em HD agora bora para o futuro bora para o bora para o inédito porque como diria no colegial figurinha repetida não este álbum e quem vive de passado é museu bom comentem aí embaixo o que vocês acharam da minha análise quais são as expectativas de vocês quanto ao Resident Evil 3 lembrando que se você já viu os gameplays vazados do jogo que acabou sendo vendido antes da hora na Europa por favor não dê spoiler para o amiguinho dá um jeito de comentar o que você achou da minha análise mas sem dar o spoiler para preservar a experiência de quem escolheu esperar eu escolhi esperar sabe aquela coisa do eu escolhi esperar então para quem escolheu esperar o jogo sair oficialmente tenta não dar spoiler mas de qualquer forma eu quero ver aí as impressões de vocês em relação às minhas impressões e quais são as expectativas de vocês enfim deixem aí nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam e o que vocês estão querendo nesse jogo não se esqueçam que vocês podem nos apoiar através do padrim.com.br barra residentevoa database a partir de um real por mês no cartão de crédito se coloca lá e esquece porém vai fazer uma grande diferença aqui para nós ou a partir do clube de canais aqui mesmo do youtube clicando no botãozinho seja membro embaixo do player onde você pode nos apoiar a partir de três reais para que a gente possa dar continuidade e ampliar o conteúdo que a gente faz aqui no canal e já aproveito para deixar o recado aí para vocês já anota na agenda já faz uma anotação ali sei lá no despertador do teu celular bota um post-it do lado do computador para você não esquecer que a nossa live de residentevoa 3 vai ser no dia 2 de abril então fica ligado vai ser no período da manhã e fica ligado também porque é nessa live que eu vou anunciar o resultado dos sorteios de residentevoa 3 que a gente teve que adiar por causa dessa onda de spoilers aí vai ser nessa live nessa primeira live de residentevoa 3 que eu vou fazer os sorteios e quem sabe quais outras novidades a gente não pode esperar nesta live então é melhor você assistir então fica ligado no dia 2 de abril de manhã o horário eu não sei exato ainda mas de manhã vocês vão ter boas surpresas aí então eu se fosse você colava colava em nós hein cola em nós cola em nós que é sucesso eu vou ficando por aqui um beijo para todo mundo até o próximo vídeo e tchau estou muito boba e tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto